Fala galera, tudo bom com você? Então, bora lá falar um pouquinho da Copa do Brasil, da final Olha só, o primeiro jogo na Copa do Brasil, na Arena Corinthians saiu 0x0, mas com polêmica, não é mesmo? Teve o pênalti lá que a bola bateu na mão do zagueiro flamenguista que a arbitrar diz que foi na barriga, mas foi pênalti, claro Então, o jogo terminou 0x0, só que é o seguinte Esse jogo de volta, vai pro Maracanã, pode ter algumas novidades aí Uma novidade certa, o time do Flamengo vai jogar sem João Gomes e vai jogar com o Vidal Só que o Vidal joga do experiente, mas não tem aquele pique de dois tempos, né? Por questão da idade, o cara tá voltando agora no futebol brasileiro Não tem o ritmo 100% Então, é a qualidade, mas o Flamengo pode perder aí na qualidade na reta final, no segundo tempo aí, por conta do desgaste físico Já por outro lado, o Corinthians também pode ter a volta de Maicon no lugar ou de Gustavo Mosquito ou no lugar de Adson, não sei ainda É uma cogitação do técnico do Corinthians Reforçar o meio de campo aí, Maicon ali Fazer aquela dobradinha ali com o craque Renato Augusto E com isso pode povoar o meio de campo aí Outra situação também pro Flamengo É a Rascaeta, nós sabemos que não tá 100% A Rascaeta tá com uma pequena lesão na região do abdômen Então o jogador tá sendo preservado Tá sendo tratado com muito cuidado pela equipe médica do Flamengo E sabendo que é um jogador que não tá 100% Então, o jogo amanhã pode ter essas mudanças Agora, no mais, promete o quê? Um jogo que o Corinthians vai pra cima O Flamengo também vai pra cima Esperamos que se a arbitragem colaborar Vai ser um jogo muito bom Se não tiver mais nenhuma polêmica Mas a única novidade que pode ter aí É a entrada de Maicon no Corinthians E... É... A Rascaeta que não tá 100% aí E pode ter alguma alteração na equipe rubro-negra Principalmente no segundo tempo Pra mim, pode ser duas substituições garantidas Que é entre ele e Vidal Olha só quem apareceu aqui Minha assistente aqui, como sempre Nos jogos do Corinthians Me dá muita sorte Principalmente quando é decisão, né? Ela sempre aparece O Corinthians ganha e faz gol Então amanhã As novidades de imediato são só essas O Corinthians pode ir com Cássio Fagner Balbuena Gil E Fábio Santos Aí vai com Marcos Vera É... Duque Heróis Renato Augusto Aí pode ir à frente com Yuri Alberto É... Roger Guedes Aí tem a novidade Que pode entrar Maicon Reforçando o meio de campo Ou a opção de Hades ou Mosquito Esse é o time do Corinthians Então E... Vamos lá Segue a gente aí Curte, compartilha Que amanhã vai ser um grande jogo Vou estar aqui trazendo mais informações Para vocês em primeira mão Beleza? Tchau Obrigado.